Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Você sabe a diferença de um produto diet e light? Então eu vou te explicar. Quando um produto é light, você tem que ter a redução de pelo menos 25% em relação à fórmula original ou de gordura, ou de sódio, ou de açúcar, ou de calorias. Então um produto light tem redução em relação à fórmula original. Quando um produto é diet, ele tem a ausência de um ingrediente. Por exemplo, ele não tem açúcar e aí ele vai servir para o diabético. Mas você pode ter um produto diet, por exemplo, sem sódio. E isso que faz um produto ser diet, para uma população específica. Agora, não aposte no diet e no light para emagrecer. O importante é você olhar a sua alimentação como um todo. Combinado? Ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, arroba Márcio Atala, deixe seu comentário. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você.